Abertura Os piratas do Rio, agindo mais uma vez no Rio da região, desta vez, uma dupla suspeita de cometer crimes nos rios, agiu e foi a abordagem de policiais e militares. Coloca aqui pra nós acompanharmos essa história. Os policiais abordaram os dois homens em bote na entrada do Lago de Coari, a área chamada de Ponta da Santa Rosa. A dupla recebeu os militares a tiros e eles tiveram que reagir. Os suspeitos de 34 e 35 anos foram a óbito quando eram socorridos por uma ambulância do Serviço de Saúde do município, que os levou até o hospital regional. A dupla era suspeita de integrar uma quadrilha de piratas dos rios e atuava no Rio Solimões, entre os municípios de Fonte Boa e Tefé, além de Coari. Os suspeitos estavam com uma pistola .58, outra de calibre .380, com um carregador contendo 13 munições intactas e outro carregador contendo 7 munições intactas, além de um revólver, calibre .38 de cano longo e outras munições. A denúncia aconteceu por volta de 8 e meia da manhã. A ação aconteceu por meio de denúncia, quando os policiais receberam a informação de que no porto da rua Padre Vito, em Tauamirim, estava um homem armado e o outro com o passa. Quando os policiais chegaram ao local, os suspeitos haviam saído. Em seguida, os militares fizeram uma varredura na aula da cidade. Foi quando os policiais avistaram um bode com duas pessoas, sendo uma delas o suspeito denunciado. Os policiais foram abordá-los e a dupla sacou as armas que traziam na cintura. À embarcação, as armas e munições foram apresentadas na Delegacia Interativa de Polícia de Coari. Não é pra dançar, meu amigo, mas quem dançou melhor foram eles, deitadinhos, coitadinhos dele. Ó, eu tô morrendo de pena aqui. Esse é o nosso Amazonas que nós queremos. Esse é a polícia que nós queremos, meus amigos. É ver vagabundo deitado. Olha aqui, volta ali as armas deles. Não era nada menos do que o 38, uma 380. E munição aqui, apesar dos tiros que eles deram, olha a quantidade de munição que ainda sobrou. Olha a quantidade. Mas essa é a polícia que nós queremos. Sacou arma pra polícia? Vai chumbo, meu parceiro. A polícia tem que ser treinada pra isso. A polícia faz abordagem. Acabou com o revidor? Não tem conversa, meu amigo. Mostra vagabundo deitado. Agora, infelizmente, nós não podemos contar os tiros ali no rosto deles. Porque eu não posso mostrar aqui. O Valdir não pode, o Luiz não pode mostrar aqui no programa. Mas eu já vi. Aqui eu não posso mostrar não. Mas lá na edição, quando a gente tava editando, eu vi. Foi buraco em tudo quanto é lugar. Melhoraram aí a pontaria aí da PM. É esse tipo de polícia que nós queremos. Tratar o cidadão com respeito e vagabundo como merece. Essa é a polícia que nós precisamos aqui no nosso estado. E no Brasil inteiro. No mundo inteiro. Que todos nós saímos do Amazonas, vamos pra outras cidades, vamos pra outros estados. Então, parabéns aí à polícia de Guari. Sabe quantas vítimas já passaram na mão desses marginais? Você acha que você passa trabalhando aí, que no barco, no interior, tem aquela calma, tem aquele sossego? Não tem mais não, meu amigo. Não tem mais aquela paz, não tem mais aquele sossego não. Na maioria das vezes lá, o recrutamento das facções já está bem maior do que aqui na capital. Exatamente. Todos esses marginais aí, que morreram, já cometeram inúmeros crimes. Com barcação. Todo tipo de crime eles cometem. Todo tipo de crime. Luiz, não sei se a tua felicidade é igual à minha. Mas eu quero dizer o seguinte, a minha aqui, nesse momento, não é povo. É isso mesmo, eu não vou dançar não, hein, Cade? Vou dançar não. Vou dançar não. Minha gente, a pontaria, ó, tá certinha, meu amigo. Matou os criminosos que estavam aprontando lá no município de Guari. Olha só, meu povo. Me dá uma hora aí, minha diretora, que antes eu sei que você... 10h58 do meu povo, tem um pouco tempo, olha só. A polícia prende o vulgo caveirinha após o cumprimento de mandado de prisão. Ele é responsável por homicídio tentado e investigado também por assalto no bairro de São José. Ficha desse camarada? É suja, mais suja do que a sola do meu sapato. Traz aqui na tela, Dona Mira. É isso mesmo, nós estamos aqui no 9º Distrito Integrado de Polícia, onde foi apresentado o cidadão identificado como Bruno Ferreira Reis, de 33 anos, mais conhecido como Caveirinha. Ele, que já é um velho conhecido da justiça, já vem cometendo crimes desde 2008 e acabou sendo recapturado agora, na tarde de ontem, né, delegado? Quem vai explicar melhor pra gente é o titular aqui do nono DIP, o delegado Pabllo Giovanni, que a equipe dele, que acabou prendendo novamente o Bruno Ferreira. Explica pra gente esse caso, que parece ser complicado, mas não é complicado, né, delegado? É, na verdade, ele trata-se de um cidadão complicado. Já responde, já possui umas cinco passagens pelos delitos de roubo, furto, homicídio tentado. E na data de ontem, realizamos o cumprimento em razão de um homicídio tentado. Ele, que, alguns anos atrás, tentou matar um segurança de uma loja no período noturno, no bairro Ouro Verde, efetuou dois disparos. Por circunstâncias alheias à vontade dele, o disparo não chegou a afetar a vítima. Entretanto, foi instaurado o inquérito, ele foi denunciado, foi expedido o mandado de prisão e, na data de ontem, realizamos esse cumprimento. É importante salientar também que o Bruno, ele é investigado por um roubo que ocorreu aqui na rua José Romão, aqui no bairro São José. Algumas vítimas já compareceram na delegacia, algumas reconheceram o Bruno e estamos aguardando outros para realmente nós confirmarmos se é o Bruno ou não, para darmos sequência também a outro mandado de prisão que foi expedido também o desfavor dele. Você que está em casa, está acompanhando agora aí nas imagens a extensa lista criminal deste homem. Para explicar melhor, ele cometeu essa tentativa de homicídio em 2008, ele acabou sendo preso e, numa saída temporária em 2010, ele acabou não voltando para a cadeia e ficou foragido por todo esse tempo e continuou cometendo os crimes e, como o delegado falou, ele agora está sendo investigado por esse roubo que aconteceu agora em janeiro, né, delegado? E quais são os procedimentos agora que vão ser instaurados em cima do Bruno? É importante destacar também que o Bruno, ele alega que ele não estava mais residindo aqui na Zona Leste, que ele já estaria já no mundo dos crimes, opa, ele já estaria já fora do mundo do crime e, por isso, ele estava morando já em outra zona da capital, já que aqui no bairro onde ele residia, ele estaria mal influenciado e acabava que era tentado a entrar novamente no mundo do crime. Então, é mais um cidadão fora das ruas, estamos agora, no período da tarde, recolhendo ele para a cadeia pública e é onde ele vai ficar e também está à disposição da Justiça. Então, é isso. Agora, o Bruno vai para trás das grades e mais um criminoso de alta periculosidade que volta para o sistema prisional do Amazonas. Volto com vocês aí no estúdio. Estava fora do mundo do crime, não. Estava, não, porque não pagou por tudo que ele fez, não. Porque se ainda está nas ruas, ainda falta muita coisa para ele receber da Justiça. E agora volta sim para o sistema prisional e a gente comemora sim porque era um sujeito de alta periculosidade. 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 Rai Espírito do Gago. Então, camarada, tem que ir para a prisão mesmo. Tem que ir para a prisão mesmo. E olha só, né, gente? Horário. Está encerrando o programa, mas antes, deixa eu só mandar um abraço hoje aqui, Valdir, para algumas pessoas. Quero aqui parabenizar meu amigo Vitor Gouveia, 27 anos de idade, ele que está aniversariando, é um repórter de qualidade, está sempre aí prestativo, sempre nas ruas e operante e trazendo muitas matérias aqui para o programa na mira. Camarada aí é príncipe da comunidade, dizendo aí algumas certas pessoas, né? Quero mandar um abraço também para a Lele, que está aniversariando hoje, minha amiga, lá do bairro da Paz. Não sei quantos anos ela está fazendo, mas está aniversariando. Um abraço diretamente para a Tefé, distante, mas está chegando lá. Um abraço para a Tailana, para sua filha Maria e para o Vanes, que é marido dela e estão sempre ligados aqui no programa na mira. Um grande abraço para o povo de Tefé. É isso aí, Luiz. E hoje eu quero mandar um só abraço, um beijo. É para um garoto muito especial, é o Gabriel. O Gabriel é um garoto especial, mas ele sempre manda áudios para mim, manda mensagens por áudio pelo Facebook. Foi abandonado pela mãe, quem criou foi a sua avó, Dona Socorro. Dona Socorro, tenho uma gratidão muito grande pela senhora por tudo que a senhora está fazendo, tudo que a senhora fez pelo seu neto, tá? Continue sempre essa avó especial. E o Gabriel também, continue sendo esse neto especial. Beijo, Gabriel. Espero, espero aqui a tua visita, tá bom? Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque senão você pode entrar na mira, minha gente. Amanhã tem mais. Agora eu quero chamar ela, a Marcia Lasmar, que está de uniforme do Silpuf. Eu estou de... Estou de quê? Eu estou de quê, Luiz? Está lindo, minha amiga, está lindo. Luiz, não, você quer o Valdir. O que é que eu estou de lindo, Luiz? Eu não ouvi o que ele falou, Marcia. É porque é parecido com o uniforme do Silpuf, que ele utiliza. Não, tem nada a ver. Mas está bonita, está legal. Eu estou de mostarda com caramelo hoje. Mais ou menos isso. Um beijo, rapazes. Ótimo programa hoje, viu? Beijo, Marcia. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau, bom trabalho. Tchau, tchau.